Às vezes, quando a gente está jogando, a gente não tem ideia, dimensão do que significa, né? Algumas conquistas ou algumas passagens. Me sinto muito orgulhoso de ter vestido a camisa do Ceará Sporting Clube. Eu tinha jogado o Campeonato Carioca pelo Americano de Campos. E quando surgiu o convite, eu aceitei na hora. E comecei até bem. Comecei jogando a equipe com Ivanildo, com Eloy, Catatau, Chico Goleiro, Jaime, Ailton. Ailton, Claudemézio, enfim, né? Figuras fantásticas. E as coisas estavam com o Sérgio Alves, né? Meu amigo até hoje, uma figura ímpar, goleador, um cara fantástico também. E em um determinado momento eu tive uma virose, né? Eu não tenho as amígdalas. Aí chegou contratado, não para me substituir, já fazia plano da projeção. Mastrilho, né? Nada mais do que o Mastrilho. Mastrilho, quando botou aquela camisa, tomou conta do meio de campo. Ele com o Eloy, com o Ivanildo, com os meninos. E eu, quando voltei, fiquei sem espaço, naturalmente. O treinador, no início, que me trouxe era o Mauro Fernandes, com uma perspectiva. Quando ele saiu e o Dimas assumiu, já cria uma nova perspectiva. Já são uma outra história dentro do futebol. Tudo muda, mas respeitosamente eu fiz a minha rescisão com o clube. Recebi uma proposta para jogar na seleção carioca, devido ao bom campeonato que eu fiz em 93, para fazer um giro, uma turnê no México. E onde eu fui passar duas semanas, acabei passando dois anos direto. Mas sou muito grato e respeitoso com a instituição, que me acolheu bem. Não tivemos nenhum tipo de dificuldade, de problema. Mas sou muito feliz por ter participado desta campanha, que até hoje, quando as pessoas descobrem que eu participei, sem muito glamour, sem essa participação toda, quem teve o mérito maior foram os meninos que foram até o final. Eles ficam bastante felizes e me sinto orgulhoso de ter participado dessa campanha, apesar de não ter sido tão ativo, tão titular, digamos assim. Mas fiquei bastante orgulhoso de participar. E até hoje, as pessoas, quando sabem, eles elogiam todos os atletas que participaram dessa campanha. Eu acho que ficou muito marcante no coração do torcedor.